Salve galera, tudo bem rapaziada? Espero que sim né? Bom, meu nome é Ildem, eu sou oficineiro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes no município de Vitória E eu estou aqui para trazer para vocês hoje mais uma atividade, né? Dessa vez nós vamos falar sobre o mês da consciência negra E aí por isso nós relacionamos aqui para vocês alguns itens oriundos da África, né? Temos aqui o baobá, aqui no centro temos o tambor, né? Que a gente vai falar sobre ele aqui O pessoal diz sobre o tambor de macumba, a árvore de macumba A gente vai falar sobre a origem da palavra macumba Aqui temos o birimbau, beleza? E aqui embaixo a gente está falando sobre o jongo, tudo bem? O jongo também é uma cultura, uma expressão cultural que se usa aqui no Brasil Que é a oriunda da árvore Bem, pensando nesses itens aqui A gente está mandando para vocês uma folha A4 em branco E junto a ela, alguns pedaços aqui, alguns recortes de cartolina colorida Para que isso aqui? Para que vocês possam olhar essa imagem, olhar os itens, refletir sobre o que está escrito Sobre cada um deles E em cima disso aqui criar a sua própria história relacionada a eles, beleza? E aí, o que você pode estar fazendo? Você pode estar fazendo com os materiais que você tem em casa Usa a sua criatividade e fique à vontade para criar Você pode utilizar recorte, fazer desenhos, colagens Pode só escrever E aí fica a seu critério Falar sobre um desses itens Ou, de repente, fazer uma história, um roteiro que junte todos eles Tem aqui um pedaço para que você possa estar escrevendo E aqui para que você possa estar criando a sua história Da forma que você achar melhor Escrevendo, desenhando, pintando, reportando Fiquem à vontade Eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho fantástico Porque criativo vocês vão ser um som demais, beleza? Grande abraço Fiquem com Deus, fiquem em casa Use máscara, use álcool, beleza? Só saia de casa se for realmente necessário Vamos cuidar da saúde de vocês Da saúde dos seus parentes, dos seus amigos, ok? Grande abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau!